A polícia militar foi acionada por volta das seis horas da madrugada de domingo, informada de que havia ocorrido disparos de arma de fogo com um óbito em uma chácara na periferia de Pato Branco, praticamente colada à área urbana da cidade. A propriedade fica às margens da rodovia PR-158 e quando a polícia militar chegou, encontraram um homem já sem vida. A polícia militar foi a primeira a chegar no local, fez o isolamento da área, na sequência chegaram as equipes da Polícia Civil e os peritos do Instituto de Criminalística que fizeram o levantamento aqui do local onde tudo aconteceu. O advogado da família, o doutor Devon Defarce, acompanhou o trabalho pericial e entregou à polícia celulares e elementos de prova com o diálogo das pessoas que estavam no local com o caseiro da chácara. O advogado disse à imprensa que a versão do caseiro e das pessoas que estavam no local é de que havia mais de uma pessoa e que houve vários disparos de arma de fogo levando o caseiro a também efetuar disparos que levaram uma pessoa ao óbito, infelizmente. Houve uma tentativa de invasão da propriedade com pessoas atirando e o seu Itacir acabou sendo surpreendido por uma pessoa enquanto ele estava tentando se defender e houve um disparo pelo qual essa pessoa acabou vindo a óbito. Mas um caso realmente de dirigir de uma defesa da propriedade, não só da propriedade como também da segurança de pessoas que estavam dentro do local que estava sendo invadido e tudo devidamente comprovado até com troca de mensagem de WhatsApp de quem estava nessa dependência ouvindo as conversas de que haveria uma invasão com depois os tiros sendo deflagrados. Realmente uma situação de legítima defesa. E doutor Devo, de fato, os invasores também armados estavam com armas de fogo. Sim, houve troca de tiros, diversos tiros disparados. O caseiro foi conduzido à 5ª SDP para ser ouvido juntamente com a arma utilizada, uma espingarda calibre 12. O delegado Romulo Ventrela, plantonista da 5ª SDP, instaurou um inquérito e falou sobre o caso em vídeo encaminhado pelo aplicativo WhatsApp à imprensa. Em sua defesa, ele alegou que um funcionário dele, na madrugada, logo próximo ali do amanhecer, ouviu vozes no entorno ali da casa em que estava de pessoas que pretendiam invadir o local. Por conta disso, o arrendatário do local, de posse de duas armas de fogo, armas dessas regularmente registradas, teria ido em busca desses supostos invasores, efetuados disparos de advertência e, na versão dele, teriam sido revidados esses disparos pelos invasores e ele teria se deparado com um deles e, naquele momento, efetuado o disparo que veio a vitimar esse homem que foi encontrado já em óbito no local. O delegado disse também que, segundo a família, o homem morto no local tinha problemas psicológicos. Ele, vez ou outra, acabava entrando em surto, ele falava sozinho, ouvia vozes e saía andando a esmo e, muitas vezes, era encontrado pelos familiares desnorteados ou até mesmo, recentemente, desmaiado em via pública. O homem morto foi identificado como Sérgio dos Santos, 50 anos de idade.